LUNSPACE LUNSPACE Com vocês, a Euronpia LUNSPACE 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 Ah, opa! Uma paldia de Peixê! Eu não tava pronta, não tinha que me trocar de roupa colocar o cabelo Ah, é ótimo, bicho! Nesse vetro é depois da minha noite, né? Só tinha você É porque eu moro aqui no... Não, é, eu moro aqui no Sacaxia mesmo. Vai cair um pouco. Tu me entrou no Cacatum? Não, né? Capum Redombo e agora a sua tia. Tá boa, pessoal? Capum Redombo. Eu, gente, eu falo de Itaquera, porque assim, tem uma tia que eu moro lá e eu visito ela de segunda a cinco. Então eu pego. Mas é assim, é gostoso, você é saudável, tá? Depois é uma hora que você apanha, se você der muita pita, você apanha lá ficando com a anotação. É gostoso, Pront, gente. Pode ir lá mesmo. Olha, deixa eu lá pedir um CT do Redombo. Quem já tem um CT? Gente, eu vou dando esse aqui pra... Quem é a primeira vez aqui hoje? Vem mais vezes, tá? Tá aqui, quem é... Então, quem é de Guaianazes? Tem muita pita de Guaianazes, gente. A Jimmy me chamou lá. Não foi com uma pautinha de Riqui que daria mais... Ai, Jimmy! É, é que eu vou pintar a peça, né? Já mandei a foto, viu? Você não quer vir falar, Tio? Até... Ah, sei lá. Desculpa. Tá alguém aqui. É a primeira vez aqui hoje, gente. Então eu preciso de duas pessoas... Duas pessoas. Bem, vim você. Pode subir aqui rapidinho. Vamos lá para o CT rápido. Olha aqui. Olha, você vai... Se eu brincar de acima mal, pra quem não perece a lixa? Você fica aí do meu lado. Algum estilista, né? Quem tá te vestindo? Você roubou isso? Não, não, para. O que você acha? Ai, sorriso verde, gente. Ai, vou pôr pra queixar. O meu pente também. Esse negócio verde, ela arrasou. É a primeira vez aqui hoje? Você não é quem? Olha só. Eu brinco o quê? Não, não sei. Para. Nunca me ocuro nada. O meu irmão me fala o que eu tô ouvindo. Ele fez isso, né? Então você não é gay. Olha o que eu entendo essa coisa, gente. Você também não é gay. Você... Assim, o ativo. Versátil. Ah, para. Para, para. E se o que é versátil? Quem tiver um pausão frio, é bom, né? Ah, e você é passiva a cima, gente. E você, passiva a cima? Ativa. Ativa. Quem acha? Que ela é larga. Desculpe, Miranda, eu brinco agora, gente. Para, você não é gay. Para que eu tô passando, gente. Eu vou pôr uma musiquinha e a gente vai saber quem é gay e quem não é, tá? Soca aí, DJ. O que eu te sei? Eu vou pôr uma musiquinha e eu vou pôr uma musiquinha. E eu sou pôr uma musiquinha. Ai, eu também não preciso me sargar. Ah, não é, bicho? Só porque é bicha você viu a fotografia. Chega de festa de me guia, só porque é bicho que se estranha. Que tal onde você vem com essa economia? Você é bailarina? Sim. Ai, olha lá, gente. Você é bailarina, de melhor que isso ontem. Você vem assim ontem? Ah, você vem de avião? Oi? Pega lá. Paulista. Paulista é o que você pega e depois vai lá pra esse cliente altinho, né? Você vem de sozinha? Eu tenho amigo. Tá namorando? Pois é, a barata que você deu pra você não vai conseguir nada hoje. Então você não é quem. Põe uma só pra ele, só pra gente... Só uma só, mas solta mais. Que que é essa pontinha que tá ali? Ah, é a pilulinha, gente. Eu achei que era uma pilulinha fazendo assim... Mentira! Mentira! O senhor não é capaça de guia? Passa de guia? Passa de guia? A perda das tiras só solta. Passa de guia. Passa de guia. Passa de guia? Passa de guia. Olha... A bicha aí tá macia mesmo, gente. Se ela fosse superada, ela ia entrar aí no cú. Aqui, então. Você tá sozinho? Casado? Não, eu posso. Você é a gama. Você quem? Olha só as amigas... Olha só as amigas. Olha aí. Ah, gente, se solta, imagina, se você se soltar, a gente vai te dar um ano de entrada VIP, namor, aqui na Blue Space, não, um ano não, né? Então, pode ser, se ele se soltar, que nem o Guajaguinho ali, te dar um ano pra ele, que ele tá aqui. Olha lá, isso é um bicho que é de briga. Agora, a Peuventa é a última oportunidade, viu? Mostra, mostra que cê é poderosa, que cê é passiva, cê lembra muito bem o barco, cê mostra tudo. Só que a Peuventa é possível. Cê não vai conseguir ninguém hoje, ó. O Otário, tem um Google Boy que dança assim, velho, só... É, né? É, né? O Otário, olha pra lá e fala assim, pô, eu sou bonito. Vamos chamar, vamos chamar. Cê não tá com medo, não fala? Oi, o Otário. Oi, gente. Vocês viram, olha aqui. O Otário vai agora gritar, se o Otário vai gritar, viado, você vai ser viado. Quem quiser, é, é, é feitiça minha, hein? Vamo lá, um, dois, três. Viado! Ai, já é, não dá mais tempo. Essa aula sempre entrou até a supeca. Pode pôr que ela caiu. Agora fica dentro do lado. Vai ganhar um ano. Lá fora esperando na fila, viu? Se solta, solta! Porque não sei que boa, vai na linha. Se for boa, vai na linha, a gente vai contratar você para trabalhar com ela, tá? Cê quer roupa, não? Não se lembra? Você não acha que não tá conta no churrasco, é só prato? Olha lá, outra noite. Viva. Vai ganhar um ano, tchau. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, viva viva, viva viva, viva, viva viva! E eu, imagina você comunicar uma lixa dessa que foi uma festa da família, e tem algumas pessoas que não tá no clube, não sabe se você ativa ou passiva, aí chama ela só pra produzir. Ela tá fazendo a coisa da área, aquele senhor que é frio, na turma. Aquela senha maldita, que eu falo, ai, é frio, é alto. E não quis dizer que não era frio, era frio. Foi uma mãozinha, né? Ai, vai ser difícil. Vamos ver se vai ficar aí pro metro barco, assim que vem. Então, vamos ver quem vai levar o CD mesmo. Não vou dar não, vou ver quem vai levar. Aplausos pra mim, ó. Aqui. Pelo menos os amigos. Aplausos pra acabar na lenda. Enganhou, tá? Já é ele, brigada. Essa roupa tá linda. Você também vai ganhar um CD, tá? Pega lá com o Harry, lá em cima. Quer beber alguma coisa? Não, gente, vai dar alguma coisa pra beber. Tem uma queimada aí, não quer? Tá, depois? Para pra ele pegá-la de caixa quadriano, caixa de cartão, CD. Pegá-la no quadriano mental, CD. Toma, Amado Batista, Reginaldo Rosa. Toma, não sei. Quem quiser comprar, também tem a venda, assim, dentro do Weber's Home. Quem quiser comprar, né? Pode aplaudir essas duas pessoas lindas. Olha, gente, não tô nem querendo falar nada, mas pode falar. Se hoje eu fiz uma caixa meio básica, as pessoas estavam de susto, tudo lá atrás. Pegou a cara de mim, bicho. A sacaria, bicho. Ju... Júli... Terceira vem lá, Júlia rapaz. Ela tem esse nome meio básico. Cacatá, tudo foi. Eu não gostei. Eu falei... Juliana, a pessoa que me confunde com você. Aí, lá embaixo... Cacatá, cacatá. Não vem cá, Júlia. Pisa. Olha, deixa eu falar aqui rapidinho pra vocês. Esse número que vai vir agora é a Dani Golding, que vai fazer de autoria dela a música. E no DJ... Como que é? Júlia Lopes. Júlia Lopes. Júlia Lopes, né? Então a música ainda não tá aí, porque vão lançar ainda a música. Daqui a pouco vai tá aí no Alfa FM. E vocês vão poder se juntar a música. Então, com vocês, iaiaia... Com muitos aplausos, gente, Dani Golding!